Agora uma joia, uma joia da minha coleção pessoal. Finlândia, 1980, Adidas Classicona. Daquelas que eu não vendo, não impresso, não dou, aliás, eu nem visto. Porque eu tenho medo de estragar essa peça. Mesmo porque, vejam, vamos começar. Patrocínio, não sabia, é muito difícil ver time europeu com patrocínio. Mas aqui um patrocínio vermelho com verde, sem se importar. É muito difícil destruir uma camisa Adidas dessa. Meio destruído está o escudo. O escudo aqui, ele está todo assim já irregular. Porque ele é simplesmente um pedaço de pano costurado aqui em cima. As três marcas, outra coisa, manga comprida, né? Difícil também de ver. Mas Finlândia faz frio, tem toda justificativa do mundo. Aqui como era nos anos 80, uma faixa só, as três listras. Uma faixa só de tecido. Pronto e acabou costurado aqui. Aqui um pano já sintético, aqui tem um pouco de poliéster, tem um pouco de brilho. Aqui um algodão 100%, algodão 100%. Caimento maravilhoso, dá pra vestir hoje tranquilo. Mais um patrocínio, um número pintado, um número pequeno. E um número que não era da Adidas nessa época. Ou talvez até fosse, né? A Adidas não era muito cristã, assim. Não eram todas as camisas que tinham aquela marca linda, do número lindo com aquelas três listras por dentro. Eu tenho até medo de tirar essa camisa do plástico, da onde ela estava. Essa gola é uma gola que prende muito aqui no pescoço. É a única coisa talvez desagradável dessa camisa. E não é uma camisa de corte muito grande, como eram todas as camisas dos anos 80. Mas, por mais que fale, a única coisa que dá pra dizer é o seguinte. É maravilhosa. Por essas camisas eu me rendo e é aqui que vai embora todo o meu dinheiro. É isso aí. Muito obrigado.